A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus de um médico acusado de fazer abortos em uma clínica clandestina em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A relatora do caso, ministra Maria Tereza de Assis Moura, lembrou a repercussão que o caso teve e negou o pedido, alegando que há fundamentos para a prisão do médico. O voto foi seguido pelos outros ministros da turma. Carlos Eduardo Souza Pinto foi preso em março de 2013 em uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ao perceber a chegada dos policiais no local em que realizavam o aborto, ele fugiu e deixou a paciente ainda na mesa de cirurgia. Ele foi preso com as luvas ainda cobertas de sangue, mas foi obrigado a retornar à sala de cirurgia para estancar os sangramentos da mulher. Na clínica clandestina foram apreendidos instrumentos cirúrgicos e remédios para induzir o aborto. O médico e outras quatro pessoas foram presos em flagrante. Carlos Eduardo responde pelos crimes de formação de quadrilha para a realização de pelo menos quatro abortos com consentimento das gestantes.